Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e hoje vamos falar a respeito de airdrop, afinal, dá pra ganhar dinheiro com esse nicho das criptomoedas ou a ideia é só enrolação? E pra isso eu trouxe aqui o Jonas do canal Bitcoins do Moon pra falar sobre esse assunto e explicar pra gente a respeito dessa ideia e desse conceito e antes de tudo gostaria de avisar que o primeiro link que estará na descrição é o da Binance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance, Huob e várias outras corretoras se você não sabe o que é API, se você não sabe o que é operação, não sabe o que é robô também vale a pena você acessar esse segundo link pra ver como que funciona porque eu explico lá detalhadamente até pra quem não entende nada de mercado então bora lá, e aí Jonas, tudo bem? Tudo bem Marcos e a todos que estão assistindo aqui o vídeo Jonas, então já mata essa no peito meu amigo dá pra ganhar dinheiro, e ó, quando eu digo ganhar dinheiro não é assim, ah, 100 reais pra complementar a renda não, eu tô falando ganhar dinheiro, o cara ter o equivalente ao salário dele pelo menos aí, pra quem trabalha CLT com airdrop tem como fazer isso? Marcos respondendo a pergunta sim tem como é muito falado, né, que airdrop e outros trabalhos que a gente faz aqui com bounds eles não são tão bem remunerados porém, se você fazer isso da forma certa sim, você pode ganhar bastante dinheiro somente com isso com certeza e explica pra gente o que é um airdrop o airdrop seria, no caso uma criptomoeda nova, né, que tá saindo no mercado então essa criptomoeda, pra ela alavancar as redes sociais e fazer o marketing ela distribui uma parte dessas criptomoedas pra todos que estiverem ali completando algumas tarefas deles que era seguir as redes sociais deles né, alguns pedem também outras tarefas como da favorito no CoinMarketCap, né que é comprado da Binance, né a CoinMarketCap hoje, né, é da Binance e outras tarefas assim, né, eles pedem então, em vez de de repente investir em publicidade eles pegam esse mesmo dinheiro e distribuem aí pras pessoas então, eu vou entrar num site que vai me disponibilizar algumas criptomoedas pra eu fazer algumas ações simples como seguir a página no Facebook entrar no grupo do Telegram, certo? certo mas, existe aí um... que, na verdade, eu acho que é o tema principal aqui desse vídeo existem aí métodos pra você potencializar esses ganhos, né e como seriam esses métodos? eu vou dar um exemplo aqui, Marcos eu quero falar do CoinMarketCap, né porque, além de ela ser uma ótima plataforma pra você ganhar criptomoedas, né o CoinMarketCap tem airdrops, né e é a própria Binance que hoje é a dona, né do CoinMarketCap 1, né então, é o seguinte dentro do CoinMarketCap existe alguns algumas moedas ali que são verificadas, né pelos mesmos e eles distribuem essas criptomoedas porém, se você fazer a dura sorte fica muito complicado de você poder receber essas criptomoedas teve algum airdrop que saiu que era em torno de 6 milhões de pessoas que iam compartilhar uma pool para apenas 250 pessoas então, a sua chance de receber essas moedas era muito baixa é realmente ínfima, né 250 não é 250 mil é 250 é 250 e usando o método, né tem um método que a gente está trabalhando eu ganhei essas criptomoedas, né então, eu acho assim tem como ganhar o dinheiro? tem tem também a parte do se você ficar sempre tirando, né o capital né, complica tem algumas criptomoedas que elas são valiosas que você ganha, né que elas já são layers 1 e vale muito a pena você segurar essas moedas tem outras que não não tem tanto desenvolvimento é melhor você vender e uma outra opção também, né que se você não quiser tirar do seu bolso você pode ganhar essas criptomoedas vender e colocar ali no no seu trade, né e investir no mercado, né não, você tem um um robô de trade ali, né da Binance, né e aí você pode se você está com medo de tirar o dinheiro do seu bolso você pode ganhar nos airdrops e também colocar, né fazer o investimento você pode conectar o dinheiro que você ganha com airdrops com outras modalidades, né como no caso o trade mas, é bom, enfim então existem métodos aí que as pessoas elas conseguem ganhar mais dinheiro do que o normal, né porque uma pessoa vai ver esse negócio ah, como que eu ganho dinheiro? ela vai achar que é só seguir a página entrar no grupo e fazer aquelas ações aquelas primeiras ações essas básicas, né mas então o dinheiro mesmo está para o cara que faz indicação que faz indicação e daí hoje você tem até o curso, né que disponibiliza um método para a galera trabalhar nessa parte de indicação que é o mais efetivo que que você já viu nesses últimos cinco anos certo? isso isso você é então já já aproveitando que eu contei a história aqui pessoal vai ter na descrição aí o link do curso do Jonas do canal bitcoins do mundo vai ter o link do canal dele também, tá o curso ó vou dizer um negócio para vocês diante da possibilidade de ganho que você tem em relação a esse curso o preço vou dizer para vocês não é nada tá e você vai ver que também não é nada caro não é nenhum absurdo aí o cara que ganha um salário mínimo consegue adquirir esse curso aí e ele recupera bem rápido essa grana o Jonas tá dando suporte também a respeito disso então Jonas você acabou de contar para a gente o grande segredo dos airdrops né que é o que? você fazer as indicações certo? isso também eu quero falar sobre uns anos atrás que mudou muito os airdrops né lá das épocas de 2017 2018 até 2019 que é a questão das pessoas aumentou muito o pessoal migrando para as criptomoedas hoje então essa é uma modalidade que ela ficou bem disputada e concorrida então se você é iniciante e está começando agora né eu recomendo né você capitalizar né porque ali a gente tem técnicas e explica tudo direitinho né sobre como fazer divulgações porque se você divulgar assim na dura sorte é complicado de você ganhar mas se você usar o jeito certo para poder pegar o seu link e levar esse link para mais pessoas né que são pessoas envolvidas já nisso aí se torna tudo mais fácil né tem esse lado que é bom a gente deixar registrado aqui ah certo é então mesmo a pessoa não utilizando o método específico que você disponibilizou né de repente a pessoa também não não tem interesse na aquisição lá do curso que você produziu ainda assim ela pode tentar fazer divulgação do link dela se ela já tem algum método de divulgação de algo ela só associa isso a airdrop e ela já consegue sair ganhando dinheiro né isso fica tudo mais fácil então tá certo bom então pessoal ó reforçando o link do curso do Jonas e link do canal Bitcoins do Moon estarão aí na descrição para você dar uma conferida o Jonas e eu de vez quando a gente toma alguns strikes aí a gente acaba ficando fora por um tempo mas logo logo a gente se reestrutura você lembra que um ano acho que faz um ano e meio que a gente fez um último vídeo juntos né acho que você vai lembrar a gente tá fazendo um hoje esse vídeo eu perdi por causa do Conta de Strikes né ah entendi entendi ah mas você perdeu o canal então que tinha esse vídeo é eu perdi o canal ah então esse Bitcoins do Moon que tem agora é outro canal isso você tá na mesma aqui você também teve que começar do zero né rapaz é começar do zero mas graças a Deus tá tudo né não desisti continuei né e também o método ajuda também a fazer divulgações se você quiser desistir é para os fracos a gente aqui não desiste não não tem tempo ruim para a gente então tá certo galera muito obrigado por ter assistido Jonas também muito obrigado galera se inscreva lá no canal Bitcoins do Moon se inscreva aí também no canal Dinheiro Cripto muito obrigado e até mais e até mais